A 3ª classificada no Big Brother 2023 está a aproveitar o mediatismo para dar a cara por algumas marcas. Ou seja, a também empresaria já fatura com contratos de publicidade. Primeiro desfilou por um ateliê de vestidos de noiva. Agora, Márcia é o rosto de um stand de automóveis e até de uma imobiliária da sua terra natal. Aliás, a empresária fala mesmo no agente imobiliário que pode ajudar na venda ou na compra de casa. Curiosamente, a 3ª classificada do reality show da TVI revelou que no passado trabalhou naquela empresa e foi muito feliz. Como viu, Márcia só terá mesmo que melhorar a dicção ou então a gravação terá de ser mais perfeita. Ainda assim, é inegável que a antiga concorrente de BB está a aproveitar a fama para faturar. Portanto, além da imobiliária, Márcia também é o rosto de um stand e em breve irá dizer algumas palavras sobre o veículo que vai testar. Já viu? Pois é, Márcia fez-se acompanhar do irmão, quem, aliás, sempre elogiou e protegeu enquanto ela esteve na casa mais vigiada do país. Portanto, a também assistente social está agora empenhada em fechar contratos que não só lhe tragam ainda mais fama, mas que sirvam para ganhar dinheiro. Estas parcerias têm sido publicadas pelas próprias empresas e os fãs da empresária não se coíbem de elogiar. A mesmo quem refira que se trata de uma boa escolha. E porquê? Porque apontam Márcia como sendo trabalhadora e com espírito empreendedor. Ou seja, Márcia pode não ter ganho os 100 mil euros do vencedor de BB, entrega Francisco Monteiro, mas pode lá chegar com estes projetos. E sempre acolher elogios dos internautas.